Cintia Nishon, Saraje Sika Parker e Cristin Davi Saraje Sika Parker, Cintia Nishon e Cristin Davi já reagiram à polêmica que envolve o nome do colega da série O Sexo e a Cidade, Diz Not. No dia 16 de dezembro, o The Hollywood Reporter publicou um artigo no qual duas mulheres acusam o ator de 67 anos de agressão sexual. No dia seguinte, também isou a Lister Jones o acusou de conduta imprópria. Diz Not. Numa nota assinada pelas três e publicada nas redes sociais, as atrizes dirigem palavras às alegadas vítimas. Diz Not. Estamos profundamente tristes com as acusações contra as Diz Not. Apoiamos as mulheres que se apresentaram e partilharam as suas experiências dolorosas. Sabemos que deve ser algo muito difícil de fazer e queremos elogiá-las por isso, lê-se numa mensagem com fundo preto. Pode também gostar de ler a blog test, oi? Diz Not. Numa 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 not. Numa. Numa not. Numa not. Numa not. Numa not. Inuma not. Numa 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 not.